As histórias existem em todos os lugares. O que chama a atenção numa história é o seu potencial dramático, sendo baseados em fatos reais ou não. As histórias de abuso sexual nem sempre são atraentes. Porém, com base nos escândalos de abuso sexual que abalaram o mundo do cinema e da TV nos últimos anos, a temática passou a ser cada vez mais explorada na indústria da arte e do entretenimento. Um dos mais recentes filmes que abordam o assunto é O Escândalo. Acredito que, assim como eu, muitos ficaram curiosos para saber como o evento que ocasionou a renúncia do fundador e presidente da Fox News iria ser retratado no cinema. Porém, foi justamente na forma fílmica que o longa decepcionou. O filme O Escândalo tenta trazer na tela o ponto de vista de três mulheres, Megan Kelly, Gretchen Kelson, jornalistas reais que trabalharam na Fox News, e Kayla, que é uma personagem fictícia. O filme retrata os acontecimentos que acabaram com a imagem e a carreira de Roger Ailes, CEO da Fox, e que foi acusado de assédio sexual por diversas funcionárias da empresa. Um dos maiores erros do filme é não escolher uma mulher para assumir a criação do roteiro e da direção. As limitações do roteirista Charles Randolph e do diretor Jay Roach são perceptíveis. Isso se dá pela falta do olhar sensível para a situação das personagens. Com isso, eles acabam fazendo escolhas narrativas equivocadas. O diretor opta em usar uma estética semelhante ao do documentário televisivo, parecida com o do filme A Grande Aposta, de Adam McKay. O diretor usa e abusa dos zooms, ele quebra a quarta parede em alguns momentos, além de usar a narração em off como dispositivo didático, e sempre com uma montagem rápida. Essa forma fílmica é bastante utilizada atualmente em muitos filmes, e parece que a equipe criativa de O Escândalo escolhe adotá-la querendo o mesmo prestígio que outras obras tiveram, sem se questionar se ela encaixaria com a história que seria contada. Diante dessa escolha, mal conseguimos entender as motivações das personagens mulheres, e como elas reagem aos acontecimentos. O pior de tudo é que dentro dessas escolhas, os dispositivos simbólicos que o filme carrega transmitem uma mensagem totalmente equivocada sobre a gravidade dos abusos dentro daquele universo. Então, eu vou voltar, com a minha roupa regular. Megan é uma jornalista renomada e comentarista de política. De 2004 a 2017, foi âncora de jornalismo no canal da Fox News. Ela possui um lugar de destaque no filme, já que estava no auge da sua carreira. E esse foi o mesmo período em que Gretchen anunciou a sua saída da emissora, junto de um processo de assédio sexual contra seu chefe. A jornalista foi apresentadora da Fox News no programa Fox e Friends, e depois ganhou seu próprio programa. Mas isso não foi uma conquista para ela, e sim uma punição pela sua postura feminista na empresa. Em muitos momentos, o filme passa a ideia de que o processo iniciado por ela está diretamente associada a uma rivalidade, e não ligada ao simples fato dos assédios acontecerem dentro da emissora. Já Keila seria uma personagem construída com base nos depoimentos de algumas vítimas, que seriam jovens com menos poder dentro da emissora. Essa personagem tinha tudo para ser diferente, porém, ela é apenas mais um estereótipo. Sua atitude parece sair da ingenuidade para a tolice. Mesmo trabalhando em um ambiente claramente machista, a moça parece não perceber o como as coisas funcionam naquele lugar. A figura de Rod é caricata e traz um tom de insanidade. O personagem aparece várias vezes comendo e comentando sobre conspirações ao seu respeito. Essas características só abrem uma margem para justificar as suas atitudes abusivas, e isso é bastante problemático. Em uma das primeiras cenas, Megan narra um pouco do passado do seu chefe. Ela menciona os pais divorciados e a adolescência difícil do rapaz, para justificar o fato dele se tornar quem ele é. A fundação do seu canal parece estar justificada com base no apelo ao público conservador, a partir do desejo de se recuperar uma ideia de uma América perdida. São claros os indícios de que o ambiente de trabalho da Fox News é carregado de vícios, misoginia e hipocrisia. As mulheres que ali trabalham precisam se encaixar em um padrão de beleza escolhido pelos líderes homens. E isso é bem explícito, basta notar as características das três mulheres condutoras da história. Quando o processo veio a público, Gretchen sabia que precisava que outras mulheres se posicionassem, porque para ela estava claro de que seu chefe possuía um padrão, e outras certamente sofreram o mesmo que ela. Mas muitas profissionais não se pronunciaram de primeira, pois na maioria das vezes são elas consideradas culpadas, e não os homens abusadores. Durante a acusação de assédio, Megan começa a refletir sobre o seu próprio percurso na Fox, e escolhe conversar com os responsáveis pela investigação, e menciona que também teria sido assediada durante o começo da sua carreira, algo que ela manteve em segredo até então. Uma das cenas que causa contradição no filme é o próprio assédio sexual que Kayla sofre, pelo menos o mais evidente para ela. Ela almeja crescer profissionalmente naquela empresa, e deseja se destacar, e por isso faz o possível para chamar a atenção de Rod, mas acontece que ele se interessa por ela de uma outra forma. Infelizmente, a atriz que já é bastante sexualizada no meio de Hollywood, é inserida em uma sequência que carrega o ponto de vista do abusador, e retrata o assédio de forma voyeurista. É dentro da forma fílmica que a ideologia do filme se comunica. Para muitos, ela pode passar despercebida, porém, basta o público se concentrar nos códigos, para se distanciar um pouco da história, para perceber os significados ocultos. Com isso, o escândalo tem um posicionamento ambíguo diante dos fatos reais que carrega. Ele difere a posição das mulheres como vítimas do grande empresário, mas, de um outro lado, parece usar dos dispositivos fílmicos para colocá-las como antagonistas às suas próprias histórias. Um exemplo disso é a escolha por uma trilha sonora triste na cena em que o CEO vê a sua carreira desmoronar. Por mais que o filme utilize os depoimentos de algumas vítimas, acaba voltando ao lugar do julgamento, ao invés de trazer códigos que façam o público perceber o comportamento doentio daqueles homens. Foi por muitos séculos que o homem possuiu a posição de prestígio na balança das relações sociais com as mulheres, junto com o direito de serem ouvidos e fazerem o que quiserem. Por mais que a obra carregue a temática sobre abuso sexual, ela não se preocupa realmente em trazer uma estrutura dramática, cuidadosa, favorável e justa em relação à perspectiva feminina. Talvez se mulheres estivessem na frente do projeto de O Escândalo, o filme tivesse um outro caminho. Seria outra obra, inclusive. Histórias como essas existem em todos os lugares, até mesmo dentro de Hollywood. Agora é a hora de dar a voz às mulheres, trazer uma narrativa adequada aos seus discursos, junto de bastante sensibilidade e empatia. Aplausos